Eu tenho uma história de quanto você quer vender. Eu posso contar uma história do Tutinho aqui, não? Ah, é a melhor. Quanto você quer vender. Essa é a melhor história de todos os tempos. É, é, é... O Tutinho, dono da Jovem Pan. Aham. Meu Deus, é melhor história. Porque é o seguinte, o Nanete, ele é top. Tecnologia, o cara é top. Sim, dá pra perceber, cara. E ele trouxe pra mim, ele não queria o telefone, mas queria fazer o unboxing, ele ligou assim. Eu não quero o grande, eu não quero. O Plus eu não quero. Era o primeiro lançamento do iPhone. Com o Bitello. Era o 6S Plus. S Plus. Era o primeiro iPhone maior. Cara, um planeta queria essa merda. Não sei se era o 6S ou o 6S. Eu lembro que ele ia vender o carro pra comprar o celular, cara. Esse cara vai e me traz. E o Tutinho era aquele cara que me deu o primeiro iPhone. Foi ele que me deu. Eu comprei dele o meu primeiro. Ele me deu de presente. Eu comprei dele. E, meu, eu não acreditei. Eu fiquei assim, ó. Minho, toma aqui o iPhone pra você. Se ele trabalha pra caralho, seu moleque dedicado, toma aqui, meu. Cara, ele me deu a porra do iPhone 1. Primeiro, fiquei louco. Primeiro, eu comprei dele. Meu, aí eu chego na rádio com o iPhone 6 Plus desse aqui. Falei, tu tinha? Olha o que eu tenho. Não, não. O que não era todo? Não. Já comprei, meu. Eu lembro que ele ficava tirando o outro com a gente. Deixa eu contar que foi pior, na verdade. Foi o som. Eu lembro detalhe, porque esse dia ficou marcado. Eu cheguei lá, as vendas começaram na sexta-feira. É sempre uma sexta que começa a venda de iPhone. E aí, eu já tava na rádio na segunda. Sim. Ele acabou de ser... Meu, ninguém no Brasil tinha, ou sei lá, devia ter... Não sei, entendeu? Três, quatro, né? É, sei lá. Cheguei lá na rádio, no horário do programa. E aí, eu cheguei até um pouquinho antes, uns 15 minutos antes. Aí, a gente tava conversando. Eu conversando com o Carioca, ele ficava no canto de lá, você ficava no canto de cá. Isso. E aí, a gente tava conversando, aí entrou o Emílio. Vou ver isso aí, não sei o que. Fala bonitão. Fala bonitão. O que é isso aí, ô? Aí, a gente tava lá mexendo no iPhone, não sei o que. O Tutinha viu pela câmera. Sim, do estúdio. Ele viu pela câmera. Aí, meu, do nada, a gente tava ali. Eu tava mexendo no meu e eu tinha levado o Plus para o Carioca. O Plus. Tá na caixa ainda, ele não tinha nem aberto. Ele tava vendo o meu ali, ó. Não, você fez o on-box e tal. É, o on-box. Exato. Mas ainda tava lá, a gente tava olhando o meu. Começando a mexer, né? Aí, chegou uma menina, a menina que trabalha na rádio. Oi, tudo bom? O seu Tutinha, o seu Tutinha, ele pediu se você pode levar lá o iPhone. Ele queria ver o negócio. Aí, eu falei, o quê? Não, ele queria ver... Ele tá te chamando na sala dele. Eu não sabia o que você tinha que falar. Aí, eu falei, tá. A hora que eu fui, aí atrás de mim foi Carioca e Emílio, porque os dois conheciam a peça. Eu não sabia o que ia acontecer. Certo? Aí, eu cheguei. Cheguei assim. Ele tava em pé na cadeira, assim. Em pé, assim, na cadeira dele. A cadeira dele aqui, né? A cadeira dele aqui atrás. E essa cadeira que é a de quem fala com ele. Sim, sim, sim. Do interlocutor. Ele falou, senta aí, meu. Senta aí. Aí, eu falei, tá, sentei, né? Eu acho que eu tinha visto ele uma vez na vida, só assim, né? A lenda. Nem sabia meu nome, sabe como é que é? E ficou atrás de mim. Aqui atrás. Carioca e Emílio. Em pé, atrás com o braço, assim, ó. E eu, assim, oi. Ele falou, meu, você tá com um iPhone novo aí, meu? O Plans? É, você tá com um iPhone novo. Não tá com um iPhone? Deixa eu ver, meu, isso aí. Aí, eu peguei. Pô, legal. Traguei pra ele. Pô, meu, legal esse iPhone aí, meu. Aí, eu falei... É legal, né? É bem legal, né? Meu, fala, então, vamos lá. Vai, conta o que você quer. Aí, vamos ver. Aí, eu fiquei assim... Onde é que, caralho? Não vou vender. Aí, eu falei assim, não, não, não. Eu não tô vendendo, não. Fica quieto, meu. Onde você quer? Meu, paga uns 5 mil nisso daí, meu. Não, ele chegou a 10. Não, calma. Paga uns 5 mil nisso daí, meu. E, tipo assim, na época, você comprava um iPhone por dois lá. Tá. Porque é dólar, esse negócio... Sim, sim, sim. Aí, eu falei... Não, mas eu não tô vendendo, não. Não tô vendendo, não. É que eu preciso disso pra eu fazer os meus vídeos, pra eu testar a bateria. Até eu não tenho... Não, meu, que isso, meu. Paga uns 5 contas, meu. Vai lá, dá isso logo, vai. Fica quieto, meu. Dá isso logo. Aí, eu falei assim... Não, mas eu não vou vender. Tá bom, meu. 7 pau, vai se fuder. 7 pau nessa merda aí, meu. Eu dou 7 pau nisso. Começou a falar alto, como se fosse um leilão, sabe? Eu dou 7 pau nisso aí, meu. Não enche o meu saco, não, meu. 7 mil. Aí, eu falando... Não alto, mas assim... Não, não vou vender. Não vou vender. Não posso vender. Essa porra, cara. Isso aqui, eu... Material de trabalho. É meio inchada. É meio inchada. Ele não tinha visto que tava com... Ele falou assim, não quero nem saber, meu. Começou a falar alto. Eu não quero nem saber, meu. Eu quero essa merda aí, não sei o que lá. Aí, ele falou assim, do nada. Ó, eu não vou te contratar, meu. Aí, eu olhei. Contratar pra quê? O Carioca, eu falei... Eu não tô sabendo o que você ia me contratar. Ele falou, ah, o Carioca falou de você aí, pra falar um negócio de tecnologia. Eu não vou contratar bosta nenhuma, meu. Aí, eu falei... Eu nem sabia disso, cara. Eu nem sabia disso. Aí, ele falou assim, ó, meu. Vai se fuder, meu. Dez pau nessa merda. Deu um tapa na mesa. Deu um tapa na mesa. Dez pau nessa merda. Pá, pá. Dez pau nessa merda aí, meu. Vai. Aí, chamou... Você não vendeu, cara? Como é que chamou a assistente dele? Era a Sandra? Quem que era? É, a fulana. É, a fulana. Ô, fulana. Vou só gritar. Fulana, faz um cheque de 10 mil pra ele aqui, ó. E valia dois. É, eu falei assim... Caralho, né? Aí, eu falei pra ele assim, calma, porque isso foi o que o Emílio me falou. Porra. Essa tua cara, o Emílio ficava assim, ó. Vende essa porra. É, caralho. Ficava falando aqui assim, ó. No meu ouvido, parecia o anjinho e o diabinho aqui, ó. Cinco vezes, né? Esse aqui, raçando o bico, igual ele tá agora. E o Emílio com a cara séria, assim, ó. E eu assim, vende não. Vende essa merda aí. Vende não, caralho. E ele ficava os dois aqui, ó. E eu... Olha a minha situação, cara. Eu falei pra você não vender. O Tutinho na minha frente. Eu falei pra você não vender. Gritando comigo. Esse aqui, hahaha, não vende não. E o Emílio, porra, vende, caralho. Vende 10 pau, porra. Eu tinha vendido na hora, velho. Aí, eu caí na bobagem de falar... E eu assim, falo... Não, peraí, Tutinho. Pô, com 10 mil, você vai em Miami, compra, volta. Lógico, lógico. Meu. Ele deu um tapa na mesa. Eu não quero ir em Miami, porra, nenhuma. Eu quero essa porra agora. É 10 mil, porra. Eu quero essa porra, caralho. E aí, eu assim... Assim, não vou vender. Então, sai daqui. Sai daqui. Aí, me expulsou. Falou, sai, sai, sai. Sai daqui agora. Aí, bicho, eu me saí. Ele expulsa mesmo. E esse programa não tinha começado ainda. Não tinha começado o pânico ainda. E aí, a hora que eu saí, o Emílio ficou chocado. Ele falou, porra, meu, você é idiota, meu. Por que você não vendeu isso pra ele? Você é louco. Ele tinha vendido também, porra. Aí, meu... 10 pau. Aí, começou o programa. Aí, o programa começou, não sei o que, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, cara, no meio do programa, no meio do programa, no meio do programa, a menina voltou lá, falou... Tipo, no intervalo. Oi, o seu... Esse aqui é o meu, esse aqui é o meu. O seu Tutinha, ele queria saber se durante o programa a gente pode ficar mexendo no telefone. Eu tava lá, eu tava no estúdio. Aí, eu falei, tá bom, eu entreguei o telefone. Aí, ela foi. Depois de 5 minutos, ela voltou. Desbloqueei. Aí, eu deixei. Não, essa parte final, você não sabe. Que aí, acabou o programa, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza. Tchau, tchau. Todo mundo foi, mas eu mando embora. Aí, ele me chamou de volta lá. Aí, eu cheguei lá. Voltou? Não, houve essa. Essa é melhor. Aí, ele tava em pézão, assim, a cadeira dele, bem aqui, assim, vou subir aqui um pouquinho, ó. A cadeira dele aqui, assim, ele com a mão, assim, ó. Aí, eu entrei e ele falou, ó, meu, tá vendo isso daqui, meu? Era tipo um vidro, ele ficava na esquina do prédio, né? Isso, isso mesmo. Aí, dava pra ver a paulista, né? Ele, tá vendo isso daqui, meu? Aí, eu falei, isso aqui é poder, meu. Aí, eu fui tipo, aham. Aí, ele falou, ó, vem cá, senta aqui na minha cadeira. Aí, eu sentei. Aí, eu sentei na cadeira dele, assim, ó, e ele ficou em pé, aqui, do meu lado. Ele tinha um iMac, assim. É, fudido, né? O iMac tava no meu canal, Lupe Infinito. Caralho. Aí, ele pegou o mouse e falou assim, ó, vou me inscrever no seu canal, meu. Aí, pegou, pá, e se inscreveu no meu canal, na minha frente. Aí, eu falei, legal. Ele falou, agora me vem nesse iPhone. Ah, 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 ah. Aí, eu fiquei maravilhoso. Eu falei, eu não vou vender, ele falou. Então, sai daqui, velho. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não quero conversa, galera. Mas, gente, ó, você relato. O Tutinha, ele é comédia, tá? É comédia, eu sei. Não é? Ele tava zoando, mas... É porque, falando assim, até parece que... Não, não, ele é muito louco. É na zoeira. Tanto é que eu fiquei sem contar essa história por muito tempo, porque eu achei que podia pegar a mão, mas não. Não. Tanto é que tem aquele personagem que... Que é inspirado nele e tal. É na comédia, é comédia. É comédia. O Tutinha é figuraça. É engraçado. É, é... Eu lembro... É o jeito explosivo. É igual você vê o ratinho e fala... Ah, blá blá blá. Que é aquela coisa muito louca. Estriônica, né? Estriônica. É muito louco. Mas foi muito engraçado essa porra do iPhone. Sabe por quê? Porque eu lembro até hoje desse modelo, que ele foi o primeiro iPhone que tinha essa coisa do ID, né? Do dedo, né? Não é uma face ID. Ah, o touch ID. É o touch ID. Era o primeiro com touch ID. Porque antigamente você tinha que apertar a bolinha e digitar o código. Isso, isso, isso. Esse só de encostar o dedo... É, já foi a primeira... Esse foi o primeiro. Eu acho que o primeiro era o 5. Não, não. Foi esse aí, cara. Eu não lembro agora. Eu lembro que o diferencial... O que tornava ele foda era max... Plus, né? Plus, tá digital. Max não, plus, né? É o tamanho dele. Era o plus, que é o tamanho hoje desse aqui. Era, né? Era esse tamanho. Na verdade, a tela era de 5.5 polegadas. A tela. Essa aqui. Porque ele tinha muitas... Essa é de 6.1. É que se você for um do lado do outro, essa tela é maior. Mas o corpo do outro é maior. Porque tinha a testa e a palimagem. Aquela testa. A testa e o fecho. É. 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 Música Obrigado.